Salve, salve aí galera que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu sou o professor Jefim Marreta e eu sou o professor Mara Estela e juntos e misturados somos a Equipe Marreta. Epa, marretando tudo e trazendo mais uma coreografia essa semana novíssima pra vocês. Mas antes, galera, já vão correndo sem dó, lasca o dedo aqui naquele like. Se inscreva no canal, vamos dar um cortinho. Isso, e o mais importante, ativar o sininho. Assim você recebe toda vez que tiver uma coreografia no nosso canal, você recebe uma notificação em seu smartphone e vem ser o primeiro a comentar e mandar um like pra nós, beleza? Vamos nessa, hoje vamos de garupa, música de... Luísa, sombra, abo, guitarra. Guitarra! Vai dançar, guitarra! Adoro, mando, mando, mando. Vamos embora dançar então, ensinando o passo a passo coreografia que foi lançada, aliás, música que foi lançada nessa sexta-feira, agora dia 14, foi até 14, né? Isso, enfim, chega de detalhes, vamos ensinar o que é um negócio aí, ensinando. Chega de detalhes, vamos agradecer a Natália. Boa, vem lembrar, vamos então agradecer a Natália da Agilhos Aquavítines pelos modelos exibindo nos seus corpos maravilhosos, nas marretas e embelezando cada dia mais os nossos vídeos, tá bom? Beijão, Nath, beijo nosso, obrigado. Vamos embora então, vamos lá, pisando na frente, perna direita e braço esquerdo. Assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, parou. Essa é a primeira parte da música, tá ok? Primeira parte dos versos. E aí a gente repete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai sair redondinho, ó. Um lado, o outro aqui, ó. Um, dois, três. Rebola, rebola, rebola. Redondinho, né? Redonda. Um, dois, três, rebola, rebola. Parou. Vai vir uma chamadinha para o refrão. Palminha lá em cima, começa a bater o bumbum para a direita. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E já vem o refrão. Mãozinha no joelho, as meninas, e a gente vai bater. Um, dois, um. Eu vou na garupa, tá, tá. Eu vou na garupa, tá, tá. Deu tempo. E a gente vai dar uma voltinha, rebolando. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, tá, tá. Eu vou na garupa, tá, tá. Eu vou na garupa, tá, tá. E vira. Um, tá, tá. E pá. Beleza? Vai começar novamente a música do início com o Pablo Vittar cantando. Repetimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Atenção. E aqui a gente vai mudar. Mãozinha, as duas a gente vai jogar acelerando. Lá para o ovo. Desceu. Subiu. Ok? E aí a gente vai sair do ladinho. Um, dois, aguentar. Rebola, rebola, rebola. E passa. Um, dois. Um, dois, três. Rebola, rebola. E pá. E a chamadinha novamente para o refrão. Pá, 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 pá. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Refrão. Tá ok? Refrão só para recordar. Eu vou na garupa, tá, tá. Eu vou na garupa, tá, tá. Eu vou na garupa, tá, tá. Depois que repetiu isso duas vezes. A gente para e a gente entra até na reta final da coreografia e a música. A gente vai bater o cumpulho quatro vezes, ó. Quatro, três, dois, um. Rebola, passa o dedinho em volta, doidinho. Direita, 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 direita. Rebola, rebola. E direita, 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 direita. Bola, rebola, rebola. E bate. Tá, tá, tá. Rebola, 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 rebola. Beleza? E esse sinaginho já termina o coreografia aqui com vocês. Fazendo uma pose bem chica. Igual do Pablo Vittar. Igual da Luísa Sonsa. Lindas maravilhosas. Vamos lá, então. É isso aí, galera. Agradecendo desde já mais de uma vez a gente do Zaca Fitness. Para você que está assistindo, lá estudei com aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilha. Hoje está o osso, velhas meninas, aqui. Sabadão. É, sabadão. Reçada, né? É. Eita. Enfim, galera. Beijo no fundo do coração. E até a próxima. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.